Quero cumprimentar o presidente dessa casa, o vereador Cordovan, cumprimentar todos os demais colegas, vereadores, quero cumprimentar também o meu colega de partido, o vereador que está presente aí, Denilson Godoy, obrigado pela presença e venho à tribuna porque como falei na última sessão, tenho pouco tempo como vereador, 30 dias aí como vereador, então venho para informar algumas atitudes que tivemos enquanto vereador, teremos mais uma próxima sessão feriado, então não participarei, será minha última sessão como vereador, estarei trabalhando aí fora da casa, mas aqui em sessão essa seria o nosso último trabalho. E eu quero vir utilizar a tribuna e quero publicamente, nesse ato aqui, estender o meu agradecimento porque às vezes na política é muito fácil a gente criticar, a gente falar mal de certas pessoas, mas quando é para agradecer e reconhecer o trabalho é muito difícil. E eu acho que a hombridade do ser humano tem que ser reconhecer as atitudes honrosas das outras pessoas. E eu, quando tomei posse no primeiro dia, já encaminhei um ofício ao Poder Executivo, ao Prefeito de União da Vitória, o Bachir, pedindo o cancelamento da audiência pública com relação ao plano diretor. Foi atendido, quero agradecer também a todos os vereadores que votaram favoráveis ao requerimento que nós aprovamos na última sessão, solicitando uma reunião com a empresa, solicitando também esclarecimentos sobre as propostas que foram apresentadas pela empresa. Então, meu agradecimento publicamente ao Prefeito, Bachir Abbas, que conversei pessoalmente, a todos os vereadores que aprovaram esse importante requerimento. E ainda em relação ao plano diretor, hoje eu procurei o Secretário de Planejamento, o André, para comentar como que estava o andamento com relação às propostas do plano diretor. E eu fiquei muito feliz. Eu gostaria de dividir essa felicidade com os vereadores e também com toda a população. Por quê? Algumas alterações já foram feitas, já foi apresentada uma nova proposta pela empresa com algumas alterações. Eu acho que o nosso trabalho ainda não terminou, temos que ainda buscar várias melhorias, mas eu acho que o primeiro passo foi dado. Eu gostaria de destacar aqui algumas alterações que eu pude ler nessa nova proposta apresentada pela empresa, que eu acho que são propostas que avançam para o desenvolvimento do município. Eu gostaria de compartilhar e dizer e pedir a todos os colegas vereadores que continuem essa luta pelo plano diretor. Eu não estarei mais aqui nessa casa, mas junto com a população eu peço para que isso seja encarado com uma grande responsabilidade, porque o futuro do desenvolvimento do União da Vitória depende desse novo plano diretor. E algumas propostas que a empresa alterou ou apresentou proposta nova, que eu quero dividir com vocês, ela excluiu da proposta a criação da Zona de Proteção de Recursos Hídricos, que era a ZPRH, que abrangia ali toda a área mais baixa ali próxima ao rio. Ela tinha criado um zoneamento com isso onde não era permitido nada, nenhum tipo de atividade, apenas atividade de educação ambiental. Então ela excluiu esse zoneamento. Já é um grande passo, na nova proposta já não tem. Ela criou ainda, onde era esse zoneamento, ela criou o que ela chamou de zona de ocupação orientada número 1, que é a ZOO 1, que corresponde da faixa de domínio da cota onde foi desapropriada pela Copel, a cota 744,50, até a cota de enchente do tempo recorrente de 10 anos, que é a cota 746,75. E é importante destacar que nesse zoneamento era exatamente aquele zoneamento, o ZPRH, onde citava lá a remoção dos prédios públicos, onde citava lá que o poder público, o poder executivo deveria remover esses prédios públicos. Eu citei aqui na tribuna como exemplo o colégio Túlio de França. Isso foi retirado dessa proposta. Então é um grande avanço. A gente quer aqui agradecer mais uma vez ao Poder Executivo que encaminhou essas demandas lá para a empresa e essa proposta não existe mais no projeto plano diretor. Com a proposta nova, traz a finalidade de trazer alternativas de convivência com as cheias. Ainda fala na proposta possíveis regularizações. Então a gente já está falando em regularização dessas obras que estão nesses locais. Ou a relocação. É claro que nem todo imóvel pode ser possível a regularização, mas ele fala que é possível regularização ou relocação ou a permanência dessas edificações, o que não tinha na proposta anterior. Então hoje nós estamos falando que essas edificações podem passar por uma regularização e até permanecer nesses locais. Então a notícia que eu tive hoje foi uma notícia muito boa porque a gente precisa de um plano diretor que traga o desenvolvimento e que também trate na questão social da população que vive nesse local. Que é um ponto muito importante que não estava sendo atendido naquelas propostas anteriores. A nova proposta apresentada ainda criou a zona de ocupação orientada número 2, que corresponde às áreas compreendidas pela cota de 10 anos, que é a cota 746,75, até a cota 747,82, que é correspondente aos 25 anos de enchente. Ou seja, nesse zoneamento tinha aquelas vários requisitos, não sei se vocês vão lembrar que a gente comentou nas reuniões que tivemos, que era aumentar o IPTU, ter o seguro enchente, que deveria ser respeitado a soleira com relação à construção, a parte de energia elétrica, não podia estar abaixo da cota de 83, da enchente de 83. Isso foi retirado dessas propostas. Agora se fala sim na cota 747,82, que já era a cota do plano anterior. Então já era a cota do plano anterior e aqui eu destaco mais uma vez, hoje o banco que financia a construção nessas áreas é a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal está usando de maneira errada a cota 750, porque a cota 750 não existe no nosso ordenamento jurídico municipal. O que existe é um estudo falando da cota 750 e tem grande quantidade de pessoas indo até a Caixa Econômica, tentando financiar o seu imóvel e a Caixa informando que a cota para financiamento é acima da 750 e isso está errado. A lei municipal trata que a cota que deve restringir o financiamento é a cota 747,82. Quando tivemos como secretário na prefeitura, há mais de quatro anos atrás, nós apresentamos um ofício à Caixa Econômica que até hoje não foi respondido. Então eu vou encaminhar um ofício de gabinete para a Caixa Econômica solicitando que responda o porquê está financiando os imóveis com a cota 750. Legalidade nenhuma nesse procedimento. A cota que tem que ser utilizada para financiamento é a cota 747,82. E aí muita gente deixa de realizar seu sonho de ter sua casa própria porque não consegue financiamento. Porque no estudo do plano diretor se citou 750 e a Caixa Econômica foi lá e deixou de usar a lei que foi aprovada, uma lei municipal, e usa o estudo do plano diretor, o que está totalmente errado. Então nós vamos encaminhar um ofício solicitando esclarecimentos da Caixa Caixa Econômica e o porquê de tal procedimento. Uma outra questão, e deixei por último para apontar, é que aqueles termos que nós encontrávamos na proposta seguro, enchente e aumento IPTU não existem mais. Eu acho que isso foi a melhor coisa que quando eu peguei o documento e fui ler, digitei lá no PDF, li uma vez o documento, não encontrei. Encontrei em alguns termos, fala o seguro, mas não a obrigatoriedade de ter o seguro naquele tipo de zoneamento. Digitei de novo lá para procurar e não encontrei mais esses termos. Então fico muito feliz porque houve essas alterações com relação ao seguro enchente, não tem mais essa obrigatoriedade nessa proposta, não tem também a questão do aumento do IPTU, até porque era um instrumento que não pode ser utilizado para esse tipo de finalidade. Então a gente fica feliz por essas alterações que tivemos. É o primeiro passo. É o primeiro passo porque várias outras alterações a gente tem que trabalhar, estudar o plano diretor para que possam ser alteradas ainda. Por exemplo, fala na questão da regularização, mas como vai ser feita a regularização? Enquanto estive como secretário de planejamento, eu escrevi uma instrução normativa, na época não entrou em vigor, e eu estou escrevendo agora e eu conto com a colaboração de todos, todos, sei que vou sair, então não vai dar tempo de eu estar aqui para discutir essa proposta, mas eu quero antes de sair protocolar um projeto de lei que trata sobre a regularização fundiária dessas áreas. Como as pessoas que moram lá no bairro São Bernardo, Ponte Nova, nesses bairros onde são atingidos por essa cota, vão poder regularizar esses imóveis. Então eu quero apresentar um projeto de lei, quero contar com o apoio de todos os vereadores, porque não é um projeto meu pessoal, mas é um projeto que vai atender toda a sociedade. Então desde já eu peço o apoio nesse projeto, vou protocolar ele na semana que vem, vou deixar ele protocolado e peço o apoio de todos, vou me colocar à disposição para esclarecimento, mas quero colocar esse projeto para que as pessoas possam ter um norte de como regularizar, senão o plano diretor deixa lá uma regra geral que pode ser regularizado e não fala como. Então é importante a gente deixar essas coisas bem delimitadas para depois não ter problema com relação a essas áreas aí. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer de maneira pública ao meu colega de partido, o Edenilson Godoy, que teve aí por um período afastado por motivos particulares. Desejo já parabéns também, Godoy, pelo trabalho que você faz aí com o pessoal do Paralímpico. Sei que você tirou alguns dias aí porque participou no Campeonato Brasileiro, dizer da gratidão que a gente tem pelo trabalho que você desenvolve. A gente vê esse trabalho, um trabalho que não é fácil, trabalho que você não ganha para fazer isso, você não ganha recurso financeiro, mas ganha muito mais que é o reconhecimento e ver aquelas pessoas sendo felizes. Então quero dar os parabéns publicamente aqui. E quero também destacar a participação do Godoy. Enquanto nós estivemos na gestão passada e aí quando eu digo que a grande hombridade da gente é falar mal, mas também reconhecer. É cobrar, mas também quando for feito, reconhecer. Eu, há um ano atrás, mais ou menos, eu, minha família, minha mãe e meu pai moram em Palmas e eu publiquei um vídeo do estado que estava a rodovia lá em Palmas. Não tinha. Em uma viagem eu vi quatro carros com dois pneus na frente furados, totalmente estourados. E agora está acontecendo uma obra de recuperação, depois de 30 anos. Eu lembro quando eu era criança e eu viajava naquela rodovia, era a melhor rodovia que tinha para andar. A melhor rodovia que tinha era aquela rodovia. E hoje está intransitável. E o governo do estado está investindo e está recuperando aquele pavimento. E por que eu falo? Não tem nada a ver a Palmas aqui? Tem, porque essa obra também vai abranger a rodovia PRSC 280, que ela foi dividida em dois segmentos. Primeiro segmento, União da Vitória, do quilômetro zero até o quilômetro cinco, que é da divisa ali de União da Vitória com Porto União até o trevo de Porto Vitória. Nós teremos uma parte dessa obra, que é a mesma obra licitada lá em Palmas, nesse segmento, e um segmento lá em Palmas, que é a recuperação de toda essa área. Nós apresentamos, quando estávamos na gestão do prefeito Santinho, um projeto para a criação de uma ciclovia naquela região, que infelizmente depois faltou complementar com algumas outras requisitos com relação ao memorial descritivo e tal, depois acabou a gestão e não soube mais como ficou. Apresentamos um projeto que não foi elaborado naquela ocasião. E eu fiz um vídeo lá criticando lá a estrada, mas agora eu quero fazer um pronunciamento público para dar os parabéns para o governo do estado por essa obra. Por essa obra tanto lá em Palmas, como aqui também em União da Vitória. Nós teremos aí, é claro que o ideal seria que todo esse segmento de União da Vitória, ali da Uniguaçu até a saída lá tivesse uma terceira faixa ou pista dupla, porque a gente sabe como é difícil quem mora lá no bairro São Gabriel, né, Godói, vir para o centro ou quem vem do centro de São Gabriel, principalmente nos horários de pico. E agora a gente vai ter a inclusão ali no segmento de terceira faixa. E quero publicamente aqui destacar o trabalho do Godói, que o Godói vem cobrando melhoria lá para o bairro de São Gabriel. Quero destacar isso. E quero destacar também, tá, o trabalho e a articulação do deputado Hussein, que através da articulação do deputado Hussein conseguiu incluir a construção de uma ciclovia naquele segmento ali. Eu passei esses dias ali e vi aquele, vou chamar aquele buraco ali no termo popular, e fiquei pensando, cara, se não tiver uma ciclovia que como que essas pessoas que trabalham nesse local vão se dirigir até o seu trabalho e do trabalho para casa. Como que elas vão fazer? Não tem como, vai ficar muito perigoso. A terceira faixa passando carreta e a ciclovia ali. Então quero destacar. Já critiquei muito o deputado Hussein por algumas coisas, mas nesse momento quero destacar o trabalho que vem sendo feito. Destacar o Godói, que brigou por esse trabalho lá também no bairro, tá. Quero nesse momento também dizer, todo mundo sabe, quando eu fui secretário de planejamento, a luta que eu tinha pelo planejamento urbano do Rio de Janeiro da Vitória e pelo sistema viário de ciclovia. Isso aí vai fazer parte do sistema cicloviário. Na proposta do novo plano diretor, existe uma proposta para implantar ciclovia em todo aquele segmento lá da PRSC 280. Então isso já é um objetivo que está no nosso novo plano diretor, que está sendo alcançado. E quero destacar aqui também que nós, União da Vitória, muitas vezes as pessoas ainda, alguns não sabem, mas União da Vitória, ela foi reconhecida por lei estadual como uma cidade amiga da bicicleta. União da Vitória, Paranaguá e Marechal Cândido Rondon. São as três cidades reconhecidas pela grande quantidade de ciclistas que utilizam esse modelo de transporte. E eu quero destacar aqui que esse modelo de transporte, pessoal, muitas vezes eu vejo o pessoal dizendo, não, porque tem que, para que mais ciclovia? Não precisa, porque o meio de transporte não utiliza, não precisa aquilo ali. Quem usa bicicleta para trabalhar é quem não tem condições de ter um veículo para ir trabalhar. É isso que a gente tem que pensar. O pessoal não está indo de bicicleta trabalhar porque está utilizando, porque quer o meio de transporte. Muita gente não tem outro meio de transporte. Já cansei de ver algumas pessoas indo trabalhar com bicicleta, levando os filhos para a escola, a filha dormindo na cadeirinha, segurando, utilizando esse meio de transporte. Então, eu quero destacar que isso é de fundamental importância para o nosso município. Grande quantidade de pessoas utilizam esse meio de transporte e isso tem que ser implantado em nosso município quando já vem sendo implantado. Vereador, suas considerações finais, por favor. Ok. Minhas considerações finais, quero então destacar só um pedido de moção hoje de aplauso à empresa do Grupo de Senha, que completa 80 anos aqui em União da Vitória, uma empresa que já vem se destacando há muito tempo e que vem desenvolvendo aí um grande trabalho na questão de utilização dos produtos naturais de maneira sustentável. Então, quero paralisar a empresa e agradecer a todos que assinam essa moção junto, todos os demais vereadores. Quero agradecer publicamente a todos os colegas vereadores por esse período que passei aqui junto com vocês. E para finalizar, fico à disposição de todos para poder ajudar no que for possível a continuar tendo uma União da Vitória cada vez melhor para todo mundo. Muito obrigado a todos. para for�를 bawda! E todos gostam do o o o o o Legenda Adriana Zanotto